Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César do canal Moraes Geek. Galera, estou aqui para desejar para vocês, para nós mesmos, um feliz 2020, muita paz, amor, tudo de bom para nós. Galera, estou de férias e domingo fui para São Paulo, fui na Rádio Estúdios buscar uma peça que estava aguardada há muito, muito tempo, uma peça que eu queria muito. Para quem não pegou a peça por enquanto, eu acho que não precisa se preocupar, porque é uma peça que ficou, tem bastante na loja, no site. E o que falar da peça galera? Vou fazer um unboxing para vocês. E aqui está a caixa, muito linda, olha, aqui é a parte de trás da caixa, Cretos e o Matheus Doroto, aqui do lado, o símbolo do Godofor, muito linda aqui, com relevo, escrito Godofor em relevo, também o Godofor no lado, no lado, a área de estúdios, em cima, o símbolo, a mágica, o Godofor, Cretos e a Deus. E vamos lá galera, vamos abrir. E aí galera, como é que foi o ano de vocês? Foi bom? Como é que foi a... galera, trabalhei bastante, peguei férias, dia ontem. Aí sábado, domingo, fui eu e minha esposa nos férias, né, meu filho, e fui para São Paulo na área de estúdios, fui na Toy Show, muito legal as lojas. Eu fui na área de estúdios, fui meio decepcionado, porque eu fui com intenção de ver o set de Cavalos do Dragão lá completo, e não estava lá, já tinha o protótipo que iam lá ir embora, mas estava meio vazio assim o protótipo, achei que ia ver o Hulk também, da Comics, né, galera, vi o Hulk Comics da Tokubukiya, e a Hulk da Tokubukiya e o Sul América. Playblot 158, lindo pra caramba, galera, quem tiver oportunidade pode pegar, eu achei muito caro, achei muito caro, nossa, galera, aqui é a caixa, né, lembrando, essa parte que tem que ser para cima, que é a base, né, para tirar a primeira base, não tirar a primeira base, é verdade, aqui, 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 eu já abri a peça, lá na área de estúdios, para ver se eu tinha algum problema, né, Ah, que gostoso, olha, galera, aqui é esse bula, a neve, né, aqui atrás, olha, o bula fora de estúdios, a foto dos dois, muito show de bola, Achei muito linda a peça, tem bastante, galera, eu acho que, não sei se a galera, pode ter muito dinheiro, galera, muito, muito dinheiro para, muita peça saindo, né, Aí o pessoal tem que escolher, ou é essa, ou é essa, tudo não dá, né, galera, mas aqui, caso, as peças da Tokubukiya lá, que eu vi lá, Era lindo pra caramba, era, nossa, se eu pegar os sete, o guarda-dragão, pegaria com certeza, olha aqui, ó, Aristóteles, para cima, sempre, vamos ver se, abreu, abreu, vem assim, galera, tá vendo, Vamos tirar primeiro aqui, Vamos tirar primeiro aqui, Vamos tirar a massa aqui, Não conta com o creito, né, galera, Depois eu faço um, um vídeo bem detalhadinho, Da peça, de perto, tá bom, Com o que eu comprei aqui, Olha só, galera, Que lindo, Olha a faca dele aqui, cara, Vai aqui, ó, Acho que vem quebrado, galera, Descolou? Descolou? Vai, cachava, isso? Vai, cachava, Susto Já levei um susto, Justaço Nossa, uma base, né, galera? Ali, não sei, mas saboroso Não sei nada, Isso tá bom, Fala quebra de boa parteira, Boa hora Aneco Uma predominante, Já ہو Oh, Diz o ateus lá na hora que a gente montou lá era meio chato nossa na verdade o rapaz da área que entendeu nem seguir ele não seguiu muito legal o plástico também estava muito bem feito o 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 machado tá bom, ó Show da galera Muito bem desenhado o machado Feito detalhes Olha só Olha só Atrás vem a mão colada, é imã da galera Vamos pra São Paulo então galera Que lá é uma loucura né O pessoal que mora lá Olha só Cheguei a uns 3 horas da manhã Hoje 11 e 11 por São Gadot Uma empresa muito boa, indica a todos também Gadot Turismo Show de bola Linda galera Sou apaixonado por esse jogo Agora vamos ver o garoto Adeus Muito bem Bem que vai essa galera Olha só 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 Os flash dele ó Tá vendo aqui? O fixo tá solto Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó Aqui ó O cara que montou lá pra mim lá Eu não consegui botar o O arco O arco flash dele Lindo demais galera Essa flash Vamos agora O arco flash dele ó É barbantezinha É barbantezinha tá galera Mas é bem Simples Vamos lá Vamos lá Que foi difícil lá na Eu peguei eu Tive que botar na verdade Consegui botar na primeira Eu imaginei que era assim E essa mesmo De novo Muito fácil Primeiro engata a cordinha Engata a cordinha Engata a cordinha na mão Depois puxa Lá na frente a A mão dele Vai ter uma flechinha e bota ali Que é muito show Eu amei galera essa peça Sério Aqui Achei meio estranho Esse mesmo E aqui tá meu Godofon galera Pra vocês aí que pediram aí Vídeo Né Tá aqui ó Um Godofon muito bem feito Uma peça Sem nenhuma falha Né Eu acho que só O que faltou nessa peça Foi ter lançado muito tarde Esse não tá no Lançado no hype do jogo Tinha vendido tudo esgotado Agora o jogo já se virou Já faz muito tempo né O melhor jogo do ano Godofon Jogo lindo Digo a todos também Um jogo que vale a pena História Né Tudo de bom Sou fã Adoro Godofon Godofon Como gosto do Unisharm São dois jogos meus Favoritos da minha Lista de jogos Beleza galera Já volto Vou ser na peça com mais detalhes Com vocês E aí galera Olha só isso Godofon Outro 4 Lindo demais né galera Que tal o garoto E o Coytons Pai e filho De uma guerra Lindo demais galera Olha aqui pra vocês Olha a espada Dessa figura Olha a espada Parece metal tá É clássico Eu acho que é clássico PVC alguma coisa Mas é muito Muito Detalhado tá A roupa dele Entendeu Parece que é couro mesmo ali ó Nossa Quem é fã De Godofon Como eu sou Vai o delírio galera Olha aqui de frente Olha o escudo galera Nossa Eu tenho um cobreio da NEC É bonito Mas não chega nem perto Gente Sério O couro ali na bota Tá vendo ó Aquelas faixas aqui ó Tá vendo Parece couro A cinta dele O Matheus ficou muito bem O Matheus ficou muito bem Representado Muito bem feito na verdade Deixa o likezinho galera Fortalecer e fortalecer o canal Se inscreva no canal Moraes Geek Não custa nada pra ninguém né Olha aqui pra vocês ó Lindo demais galera E vamos junto E vamos junto Obrigado aí E hoje E hoje eu Graças a Deus Graças a Meritudo Deus né Minha esposa que me ajuda Me acompanha Meu filho Os dois As duas pessoas são mais da minha vida Sempre que eu me apoiando aí Na minha Na minha Na minha Na minha alegria né Aqui E aqui pro 160 Agora Olha galera Lindo demais né galera Primeira peça de 2020 E logo logo chegam as minhas outras 3 do Cavalho Dragão Eu fecho 7 Mas Primeira peça Tá aqui ó Pra vocês Lindo né galera As costas eu não mostrei A bota tá suja de neve Tá vendo ó Lindo né Curto Aliás eu tenho dois da Neck Vou mostrar pra vocês Só um pouquinho Aqui galera Tem esse aqui que eu já fiz um vídeo no canal né É o tamanho acho que é um pra 6 Não sei Ele não Na época eu comprei Não sabia o que que é Não dava bola esse negócio de marca Se é de show XM Rádio Studios Essas coisas né Neck É uma estátua também É muito lindo esse Eu tô fora aqui ó Ganhei de aniversário da minha esposa Já faz anos Eu tenho ele Uma peça bem detalhada Né Lindo demais Olha perto do Dairon Aí tenho esse Primeiro ganho da minha esposa também Da Neck Da Neck Com o Cretos aqui Raivado Engraativo Acho linda essa peça Vai ficar comigo Esse aqui galera eu abri e guardei de novo Porque é cheio de pecinha e detalhes né Já é o Cretos 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 Lindo né galera E aqui tá no God of War Tem um jogo também que O meu pé tá jogando E a capa não Eu guardei uma Achei agora Mas Pra vocês tá aqui ó Minha coleção de God of War Beleza galera Um abraço a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo galera Valeu Fui